Como tem sido o seu olhar sobre si mesmo no seu dia a dia? Será que você usa seu espelho como objeto de reflexão ou de punição? Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Amaral e eu estou aqui para te apresentar um projeto muito lindo. Eu e mais quatro sócios recebemos a missão de criar um produto que vai agregar um valor que vai muito além de um simples item. E o que nós queremos é ajudar você a se olhar com mais amor, a começar o seu dia de uma maneira melhor, a se empoderar de uma maneira prática. Nesse sentido, nós criamos o espelho espelho meu, um objeto que não vai apenas decorar o seu ambiente, mas vai te ajudar a mudar o seu pensamento e, consequentemente, seus sentimentos e as suas ações. O espelho espelho meu é um espelho amoldurado com uma frase motivacional para você pendurar em lugares estratégicos, presentear alguém especial ou então decorar o seu ambiente de uma maneira mais criativa. Ah, e como o nosso objetivo é ajudar principalmente o público feminino, a cada quadro comprado, um real será revertido em forma de doação para uma instituição que ajude mulheres em situação de vulnerabilidade. E eu conto com você para que esse projeto seja um sucesso, mas as vendas vão estar disponíveis somente até essa sexta-feira de 19 de julho. O site se encerra ao meio-dia, que é o prazo que nós temos para entregar esse projeto. Então, corre, já clica no link aqui para compra, compra para você, compra para presentear sua namorada, sua esposa ou para decorar sua empresa, enfim, a gente vai entregar para todo o Brasil. Obrigado. E aí